Sertanejo aqui no Balanço Geral. Chega mais, hein? Chega mais porque a moda é boa e mais que isso, é solidária. É uma dupla sertaneja aqui da região metropolitana que se apresenta de graça em lares de idosos para a alegria desse público super especial. No repertório, clássicos do sertanejo que emocionam e despertam muitas lembranças deles. Vamos conferir juntos! Vamos lá! Lisete morava sozinha desde a morte do marido. Após a encontrarem no chão, desacordada, os filhos decidiram trazê-la a esse lar de idosos. A solidão foi embora, assim como os problemas de saúde. Aqui nunca fica sem ninguém deles ali da casa. Qualquer coisa vai para o hospital. Como é que é o clima? Que a senhora fez amizades, conversa... Fiz, eu sou muito tagarela e faço amizade com facilidade. O espaço é lar de 17 idosos. Assim como Lisete, Mauro veio parar aqui pela assistência médica constante. Andei sentindo mal, muita tontura, caía muito, sabe? E minha filha resolveu, porque eu sou sozinho, aí minha filha resolveu me colocar aqui. Foi muito bom, entendeu? Eu recuperei tudo, nunca mais tive a crise. Estou tranquilo. Quando Mauro descobriu que uma dupla setaneja iria se apresentar na casa, prometeu até pedir música. E o senhor gosta de dançar? Às vezes eu danço, agora estou com as pernas minhas dúvidas. A idade, né? Mas eu fui festeiro e dansei muito, cantei muito. Inclusive, na hora que eles foram tocar, vou pedir uma música, porque eu estou com saudade dessa música. Alan e Cauana, dupla de Pinhais, na Grande Curitiba, tem quatro anos de carreira. A iniciativa de preencher os lares com música nasceu do amor pelos idosos. Eles passam pra gente um aconchego, um negócio tão gostoso, é inexplicável, gente. E ainda mais cantando músicas que realmente fizeram parte da vida deles, né? Só os clássicos dos modão aí, Fio de Cabelo, Andorinha. O Fundo da Grau. É, todos esses que fazem eles relembrar do passado. Às vezes, no outro lar que a gente foi, tinha alguns idosos que tinham Alzheimer e tal. E eles lembravam e vinham e contavam histórias pra gente. Ah, essa música marcou aqui e aqui. Muito bom. No começo, tava todo mundo tímido, quietinho, o que não durou muito. As palmas não foram suficientes pra esta idosa, que arrastou os pés no chão ao ritmo das modas de viola. Ando me perdi a minha praça, pego um gole de cachorra, que embriaga o coração. O projeto voluntário começou há dois meses. Foi batizado de Noslares da Cidade. A meta é visitar uma casa de repouso como esta por mês, com um repertório repleto de nostalgia. Lá pelas tantas, o Mauro se empolgou e cumpriu o prometido. Saudades da Minha Terra. Ah, essa não é, sabe? Música Pedido atendido pela dupla, pra alegria do idoso, que soltou a voz ao ritmo do clássico setanismo. Olha, primeira coisa que eu quero falar, é muito legal essas pessoas, né? Essas pessoas que fazem esse trabalho voluntário, que vão até os asilos, casas de idosos, né? Meu pai viveu por um tempo num lar de idoso e algumas pessoas iam lá fazer essas apresentações. Então, assim, isso realmente mexe muito com a rotina das pessoas que estão na casa. Muito legal. Leva vida pra eles, leva animação. Parabéns a vocês aí, tá? Parabéns mesmo a essa dupla nossa aqui, da nossa cidade, que faz esse trabalho maravilhoso. Parabéns mesmo a essa dupla nossa aqui.